Foi no início da tarde desta quinta-feira, na PR-182, no trevo de acesso à PR-886 em Ampere. João Mastri, 19 anos, conduzia esse carro quando bateu nessa carreta que seguia a cascavel, carregada com fertilizantes. O motorista sofreu ferimentos graves, foi atendido no local por agentes do SAMU e encaminhado ao hospital em Francisco Beltrão. O posto de brigada comunitária prestou apoio no atendimento à ocorrência.